Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai No santa Про ele é Van Gogh e tá o personalite Vasco, crobu Subs работать flow Ele é prime na cachaça ou quadra ouro Pigo aos grossos Não soa poarte brabo Só pra ver quem tá ligando, Iphone 11 do mais brabo Prova dos caralhos, botsalete de contato O dente em cima e embaixo, os caras do cartão clonado Tem vida de milionário, os caras do cartão clonado Tem vida de milionário Vá, 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 vá Passa o cartão na xereca dela, que não tem miséria e o preço Hoje, hoje eu tô patrão, hoje, hoje eu tô patrão Passa tudo no meu nome, que eu vou progando o cara As putas já vê de longe o TH e se envolve Vai vai dessa xerequinha Dos menos menor do VAP, vai da xerequinha Dos menos menor do VAP, vai da xerequinha Vapo, 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 vapo Passo cartão na xereca dela que não tem miséria e o preço Vapo, 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 v Aaaaaaaah